Nos próximos capítulos da novela Mulheres de Areia, Tonho irá parar o julgamento de Ruth e a inocentará, apresentando uma prova assustadora do passado que chocará a juíza e fará ela encerrar o júri na hora. O rapaz terá anotado em um pequeno papel o nome de três pessoas que serão condenadas e logo de cara, ao entrar no tribunal, dirá Ruth, fique tranquila, você está inocentada, mas eu não posso dizer o mesmo das três pessoas aqui presentes. Todos ficarão perplexos com a revelação do segredo e Tonho finalmente salvará sua amiga. Deixe o seu like se gostaria que Ruth tenha um final feliz e se case com Marcos. Tudo poderá acontecer assim que Tonho da Lua decide procurar por Ruth e contar a mocinha que ela pode ficar tranquila, pois não será presa de jeito nenhum. Mas como assim Tonho, do que você está falando? Por que você diz que eu não vou ser presa? O rapaz, neste momento, comentará. Sabe o que é, Ruthinha? Eu encontrei uma prova muito importante e ninguém no mundo vai dizer que foi você que acabou com a vida do Vanderlei. Ruth, porém, não acreditará no escultor de areia. Tonho, eu sei que você tem as melhores intenções do mundo, mas não é assim que as coisas funcionam. Tonho, eu sinto muito. Eu sei que você gostaria de me ajudar, mas infelizmente agora, a única coisa que eu posso fazer é rezar, rezar muito, para que a juíza não me coloque na cadeia. Tonho da Lua começará a ficar entristecido por Ruth não acreditar nele. Não, Ruth, é verdade sim. Eu tenho um segredo, é só que eu não posso te contar agora, mas eu vim aqui para te deixar calma. A mocinha dará um sorriso singelo a Tonho da Lua e o agradecerá. Eu sei, Tonho, que você tem as melhores intenções do mundo, mas eu sei que as coisas não vão ser nada fáceis daqui para frente. É por isso que eu quero que você também fique calma. Se eu for presa, saiba, Tonho, que eu estou muito grata por você ser um excelente amigo. Tonho ficará revoltado com as palavras de Ruth e dirá Não, não, você está enganada e eu vou te provar isso. Diz o rapaz, saindo do local e deixando a moça com a pulga atrás da orelha. Será que o Tonho realmente estava falando a verdade? Se perguntará a jovem, ainda mais curiosa do que antes. Mas assim que Tonho da Lua volta para sua casa, o rapaz ainda estará revoltado. Glorinha insistirá. O que deu em você, Tonho? Por que você está assim? Neste momento, Tonho da Lua explica. Não é nada não, é que não acreditaram em mim. Mas você vai, não é, Glorinha? A jovem franzirá o sembante. Como assim acreditar em você? Tonho, do que você está falando? O que você está aprontando desta vez? O rapaz irá puxar a sua irmã de canto e dirá Primeiro jura para mim, jura que você não vai contar para ninguém, nem para o Tito. Ninguém pode saber da verdade. A jovem arreglará os olhos imediatamente. Tonho, Tonho, você está me deixando angustiada. Do que você está falando? Eu não estou gostando desta conversa. Diz a moça, cada vez mais preocupada com a situação. Tonho da Lua, neste instante, cochicha. Acontece, Glorinha, que eu descobri uma coisa muito importante. E agora, o seu donato vai pagar por todas as maldades dele. Não só ele, mas também aquela outra lá. Glorinha, novamente, ficará sem compreender. Como assim o seu donato vai pagar pelos crimes dele? Tonho, me explica direito essa história. Tonho da Lua, revela. O seu donato vai ser preso, Glorinha. Finalmente, o seu donato vai ser preso. E eu vou poder contar a verdade para todo mundo. Você vai ver só. Eu vou desmascarar aquela outra. Aquela outra que não foi embora. A jovem ficará revoltada com as palavras do irmão. Tonho, para de inventar histórias. Tá até parecendo um maluco. Escuta, meu irmão. Não fica repetindo isso por aí. Porque se o seu donato ouve, ele vai tentar acabar com a sua vida. Diz Glorinha, completamente preocupada com a situação. Tonho dará de ombros e avisa que não liga. Pois agora falta muito pouco para Donato pagar por todas as suas maldades. Mas o que Tonho não imagina é que Donato estará espionando a conversa. O homem estará revoltado e ficará curioso para saber que segredos Tonho da Lua descobriu. Assim que Glorinha sai, Donato irá colocar Tonho contra a parede. Vem aqui, Tonho, que eu quero conversar uma coisa com você. Sem saber o que está prestes a acontecer, Tonho irá ficar frente a frente com o padrasto. Mas, então, covardemente, o Donato pegará pelos colarinhos e avisará. Que história é essa, Tonho da Lua? Que você vai me colocar na cadeia do que é que você está falando? O que foi que você descobriu? Diz o homem revoltado. Tonho fica de olhos arregalados. O rapaz engolirá seco e avisará. Eu, eu vou te pôr na cadeia sim, você vai ver só. Eu vou, eu vou lá no julgamento, eu vou falar com a juíza e vou contar tudo o que eu descobri. Eu sei que foi você que acabou com a vida do Wanderlei. Eu não vou deixar a Raquel ser presa. Você que vai, diz o rapaz sem medo. Donato, então, apontará uma arma para Tonho da Lua e avisará. Você, você não vai a lugar nenhum, exceto vir comigo. Diz o homem, mandando Tonho ficar parado. Tonho temerá pela vida. Donato, então, baterá na cabeça do rapaz, que ficará desnorteado. Após isso, o vilão o amarrará e as escondidas levará para um de seus barcos. Assim que chega no local, Donato irá amordaçar Tonho e avisa. Daqui você não sai, até o final desse julgamento. Você acha que vai fazer alguma coisa? Mas está muito enganado Tonho da Lua. Donato deixará Tonho no local. Mas o que o criminoso não imagina, é que Tonho terá um salvador. Às escondidas, Maruji irá presenciar a cena. Assim que Donato vira as costas, o rapaz irá correndo ao barco para desamarrar Tonho. Tonho, o que foi que você fez? O que foi que você fez para deixar o Donato tão enfurecido? Tonho prontamente responderá. Ele descobriu, não sei como, mas ele descobriu, Marujo. Agora eu preciso, eu preciso falar com a juíza. Eu preciso contar para a juíza tudinho. Diz o rapaz, que sairá correndo do barco e irá procurar pela mulher. Assim que consegue ficar frente a frente com a juíza, Tonho da Lua revelará todos os segredos que descobriu para a mulher, a deixando de cabelos em pé. A juíza dirá para Tonho que ele precisa ficar calmo e comentará que ele precisa dar o seu depoimento à polícia primeiro para depois conseguir acreditar em suas palavras. Mas Tonho não terá paciência nenhuma e responderá, não, isso não pode acontecer de jeito nenhum. A Raquel vai ser presa e ela é inocente. Foi o seu Donato que acabou com a vida do Vanderlei. E outra, tem outro segredo muito importante que a senhora precisa saber. Tonho da Lua fará uma importante revelação à mulher, que a deixará de cabelos em pé. Na sequência, a juíza avisa. Está bem, Tonho, eu vou permitir que você entre no tribunal e conte para todos e revele as suas provas. Eu quero ver até onde irá toda esta situação, diz a mulher incrédula com o tamanho segredo revelado. Após isto, o julgamento finalmente começará. César não perderá tempo e fará de tudo para colocar Ruth contra a parede. Senhoras e senhores, estamos todos aqui hoje para um julgamento que, ao meu ver, não tem sentido nenhum. Esta mulher sentada aqui no banco dos réus é a verdadeira culpada por um crime brutal e terrível. Ela é a culpada por ceifar a vida de Vanderlei de uma forma muito maldosa. Raquel tinha um caso com ele. Os dois eram amantes há muito tempo e isso é de senso comum. Ela e seu marido encerraram o casamento certa vez por exato este motivo. Mas, aparentemente, ela continuou se encontrando com o amante. Eles tiveram uma briga onde Vanderlei queria que ela assumisse a verdade. Já ela preferia manter o relacionamento às escondidas e, assim, ceifou sua vida. Ela foi vista no hotel. Foi vista com a arma do crime. Ou seja, não tenho dúvidas alguma que ela seja a verdadeira criminosa. Juíza, eu peço a condenação desta moça imediatamente. Com a pena máxima para este crime hediondo que ela cometeu. Ruth se emocionará e tentará se defender imediatamente. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada disso. Eu nunca tive um caso com o Vanderlei. Nunca estive nem perto daquele homem e não estive no hotel. Mas César continua. E por que você está mentindo? Tem testemunhas. Pessoas te viram naquele dia. Você estava, sim, se encontrando com ele. Você forjou um roubo para ficar com as joias, vendê-las e dar todo o dinheiro para o seu amante. Vai mentir? Vai negar? Todas as provas apontam para você. Você é responsável por este crime. E é por isso que não pode ficar livre por aí, pois eu tenho certeza que cometerá muitos outros diante de tamanho sangue frio. Ruth ficará pálida e neste instante decidirá revelar toda a verdade. Eu estou falando. Eu nunca tive um caso com o Vanderlei. Não estive naquele hotel. Eu não sou a Raquel. Eu sou a Ruth. Este tempo todo me passei pela minha irmã. Eu estava fingindo ser ela. Mas eu nunca tive nada com o Vanderlei. Todos ficarão simplesmente chocados com a fala da mocinha. A juíza irá arregalar os olhos e perguntará. Como é que é? Neste momento, Ruth afirma. É isso mesmo, juíza. Eu não sou a Raquel. Eu sou a Ruth. Quando eu acordei daquele acidente, eu estava usando a aliança da minha irmã. E todos acreditavam que eu era ela. Em um primeiro momento, eu pensei em contar toda a verdade. Mas aí, quando eu vi o Marcos triste e profundamente abalado. E dizendo que não sobreviveria se acontecesse algo com a Raquel. Eu não tive coragem de contar que eu era a Ruth. E que tinha sido a Raquel a falecer. Eu continuei fingindo ser a minha irmã por um tempo. Até que eu tomei coragem. E contei a verdade para a dona Clarita. E depois para o Marcos. Mas quando eu revelei tudo para o Marcos. Disse que não estava grávida. Disse que não era a Raquel. Ele me falou que já sabia de tudo. E me aceitou mesmo assim. César olhará para o ex-amigo completamente incrédulo. Ruth ainda argumentará. Eu nunca quis mentir e enganar ninguém. É por isso que eu digo. Eu não tive caso nenhum com o Vanderlei. Eu sou a Ruth e não a Raquel. E tudo que eu fiz foi por amor ao Marcos. César debochará. Amor? Você não passa de uma golpista. Uma golpista miserável. Juíza. Por favor. Agora tem mais provas ainda de que esta moça é uma mentirosa compulsiva. Quando ela diz que não esteve no hotel. É claro que está fingindo. Ela é uma mentirosa. Ela precisa ser presa agora mesmo. Mas a cara de César irá cair no chão neste instante. Isso porque Tonho da Lua irá perder a paciência de esperar. A juíza lhe chamar. O rapaz invadirá o tribunal e avisa. Ela não vai ser presa coisa nenhuma. Quem que tem que ser preso aqui são três pessoas. E não ela. O rapaz olhará para Ruth e avisará. Ruth, você está inocentada. Porque eu sei quem são os verdadeiros criminosos aqui. A moça franzirá o semblante. César perderá a paciência. E exigirá que o rapaz se retire. E que a juíza faça alguma coisa. Mas a mulher permitirá que Tonho da Lua fale. Tonho, neste instante, diz. O verdadeiro criminoso é o seu Donato. O seu Donato foi quem acabou com a vida do Vanderlei. Com a ajuda da Raquel. Diz ele, apontando para a plateia. Onde haverá uma moça de peruca. Todos olharão para a mulher imediatamente. E Tonho da Lua confirmará. A Raquel está viva. E o seu Donato descobriu a verdade. Foi só eu seguir ele para saber que os dois estavam juntos tentando incriminar a Ruth. A Raquel este tempo todo esteve viva. Diz ele, indo até a megera e arrancando a peruca da cabeça dela. Raquel ficará de olhos arregalados. Ruth olhará para a irmã simplesmente incrédula. Tonho da Lua, na sequência, ainda diz. E o outro que tem que ser preso é o César, pelo que fez com a Ruth no passado. Mas a Raquel é a pior de todas. Ela planejou tudo para jogar a culpa na Ruth. Raquel tentará se defender. Eu, eu não fiz nada disso. Eu realmente, eu realmente fingi que estava morta. Mas é porque eu perdi a minha memória, eu juro. Eu não fiz nada contra ninguém. Mas Tonho da Lua dirá. Fez sim. É ela que todo mundo viu no hotel. Foi ela sim. Não foi a Ruth. A Ruth estava no Rio de Janeiro, na mansão. Eu já descobri tudo. Eu ouvi ela e o seu Donato conversando. Eu já sei de tudo. Diz o rapaz completamente enfurecido. Raquel ficará completamente atordoada com a revelação. Ao perceber que não convencerá ninguém com suas palavras mentirosas. A mulher decidirá gritar. Está bem. Quer saber? Eu fiz isso mesmo para incriminar a Ruth. Ela roubou a minha vida e tudo que pertencia a mim. Ruth comentará que isto não é verdade. Mas neste momento, a juiz irá encerrar a baixaria. A mulher colocará ordem no tribunal. E graças a Tonho da Lua, colocará Donato, César e Raquel atrás das grades. Bom pessoal, o que achou destas cenas da novela Mulheres de Areia? Gostaram de saber que Tonho desmascara os vilões? Acham que Raquel deveria ser presa? Ou acontecer algo muito pior? Me conte nos comentários que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou. E tem mais um acontecimento sobre a sua novela favorita. Basta clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela. Que estarei esperando por todos vocês. Tchau, 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 tchau.